Estamos aqui, Águas da Prata Distância turística Distância hidromineral também, Águas da Prata Tem que ser Estamos só passando por aqui Para registrar aqui Isso aqui tem um jeitão assim De Águas de Lindóia, Lindóia Parece muito assim, encravada aqui na montanha Parece muito Águas de Lindóia A CIDADE NO BRASILIU A CIDADE NO BRASILIU A CIDADE NO BRASILIU Águas da Prata Água mineral Prata Garrafadora de água Bem bacana Tem a igreja ali Vamos ver se a gente registra ela Vamos ver Se não for muito difícil Se não tiver muita complicação Eu vou lá No final do dia Eu já estou No restinho Do restinho Vou ter que entrar aqui Vou ter que entrar aqui Deixa eu ver Onde que eu entro É Parece que eu pego a entrada errada ali Esquisito Para segurar uma rotatória Não erro Aqui as duas mãos São por aqui Esse carro aí errou também É esquisito mesmo Ele tinha que entrar por lá Não aqui Mas é estranho mesmo Deve ser de fora A gente não sabe Muito confusa Essa entradinha aqui Muito Por que não fazem uma rotatória mesmo ali Bom Bom Pare Observe Igreja Matriz Aqui à direita Então vamos lá Praça da Bandeira Morro do Cristo O trânsito tem pedido Acho que eu mando um palavrão aqui Me dá raiva Subir aqui então E a gente desce por lá Olha a igreja Morro do Cristo Estado que eu estou de cansaço Eu não consigo pensar em mais nada Se não Um banho e uma cama Pelo menos por algumas horinhas Deixa eu ver se dá pra entrar aqui Pelo menos a igreja Nós vamos registrar A igreja aqui de Águas da Prata Será que dá pra passar na frente Aqui Eu acho que não dá não Cachorrinho ali olhando o movimento Ai ai Vou fazer a volta pela parte da frente da igreja Só fazer a volta não dá nada não né Olha bonito aqui Esse jardim Muito bonito Ó Maravilha Muito bonito Os banquinhos e tal Bacana viu Bacana Lá de umas árvores Fresquinho aqui Maravilha Maravilha Vamos dar uma olhadinha aqui pra cima O que que tem por aqui Se é que tem algo Ah tinha que pegar aquela rua lá que estava interditada né E pegar o contrário né Isso Deve ser descendo aqui Águas da Prata Eu já tive aqui Já estou lembrando Uns anos atrás Lembrei dessas barraquinhas aí Tem um Tem um riozinho cachoeirado ali O que que eu arrumei Que eu não O que que eu arrumei aqui Que esses caminhos que eu não sei Bom Maravilha Bem estranho esse acesso aqui, é muito estranho Só porque eu já passei aqui uma vez e a gente até sabe né, só por isso Vou entrar aqui de novo Poços de Caldas pra lá, já vou pegando o rumo de Poços de Caldas pessoal Já deu pra gente ter uma ideia aí de Águas da Prata né Tinha que ter andado por lá, tinha que ter né, de repente a parada, olha que bacana a praça ali, a criançada se refrescando, olha que delícia Os cachorrinhos, tudo bacana viu Essa volta aqui que eu tinha que fazer né, eu vou fazer a volta Vou fazer a volta aqui ó, essa que eu tinha que fazer Olha os artesanatos e tal Bacana, bacana isso aqui viu, turismo, artesanato Foi por aqui que nós descemos né, agora há pouco Fonte da Juventude, Praça da Bandeira, tem bastante coisa pra ver aqui ó Pertinho de Poços de Caldas, trinta e poucos quilômetros Bacana mesmo Bacana 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 E aqui é onde a gente já passou Segunda vez que a gente passa aqui É mais valer o registro Bem bacana aqui Águas da Prata Bem bacana Agora ali a gente vai pegar A direita e ir embora mesmo Para Pós-Caldas Agora não tem jeito não Agora o dia acabou Acabou o passeio Hora de descansar um cadinho Uma praça muito bonita Muito gostosa Um show Um lugarzinho pequenininho Mas que movimenta o turismo Olha essa praça de água Eu olhei pra criançada Uma delícia Uma delícia A vontade de pegar e ir ali e entrar Aquelas chafaris ali Mas agora temos que seguir nosso caminho aqui Seguir nosso caminho Isso aí pessoal Passeamos aqui por Águas da Prata Estado de São Paulo Daqui a pouquinho que a gente vai passar pela divisa E voltar pra Minas E chegar em Poços de Caldas Grande abraço Fiquem com Deus Até a próxima Tchau